Um selo postal alusivo ao milésimo gol de Pelé é lançado pela empresa brasileira de correios e telégrafos na Guanabara, presentes o ministro Higino Caetano Corsetti das Comunicações, o governador Negrão de Lima, o presidente da empresa Coronel Haroldo Correia de Matos, autoridades, Pelé e sua esposa, entre uma verdadeira multidão de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, entidades esportivas e filatélicas. O selo de Pelé representa sua efígie cunhada com um dos lances espetaculares da movimentada carreira de um atleta que se tornou internacionalmente conhecido e que levou o nome do seu país aos maiores centros do futebol em todo o mundo.